Oi gente, bom dia! Passando aqui pra mais uma vez lembrar pra vocês dessa diquinha tão importante pra você que tá aí pagando seu financiamento e você também que tá planejando a compra do seu imóvel. Olha que legal, no financiamento habitacional você tem a opção de amortizar no seu saldo devedor ou na prestação. Eu sempre digo que no saldo devedor que vale a pena e eu vou mostrar pra vocês porquê. Eu tô colocando aqui 800 reais. Como minha parcela vence hoje, eu não tenho nenhum juros diário e a minha amortização efetiva é de fato os 800 reais. E meu prazo atual tá de 31 meses e o meu novo prazo após essa amortização vai pra 29 meses. Na próxima tela eu vou mostrar pra vocês o quanto que isso vale a pena, olha. Ó, tô dando aqui 800 reais. O valor da minha prestação atual é 551 reais, tá? Então com 800 reais eu já estou abatendo duas parcelas. O meu novo saldo vai pra 29 meses, como eu já mostrei pra vocês, e a nova parcela do meu financiamento vai pra 544. Olha só como vale muito a pena, gente. Então a gente faz o financiamento pro cliente, a Caixa Econômica coloca no prazo máximo. Mas quem vai determinar o tempo que você vai levar pra pagar o seu imóvel é você. Você que pode administrar isso e pagar seu imóvel na metade do tempo, tá bom? Aqui no aplicativo mesmo você já gera o boleto, tá? E faz o pagamento. Super simples, né? Fica com essa diquinha aí, planeja aí a compra do seu imóvel. Qualquer dúvida me chama aqui, tá bom? Tchau, tchau.